Já vou aproveitar e trazer um outro assunto. A famosa taxa das blusinhas começa a valer hoje. A nova tributação cobra 20% de imposto de compras de até 50 dólares sobre produtos internacionais. Nicole Fusco vai contar os detalhes pra gente a partir de agora a nossa maior compradora de blusinhas brasileira. Você já foi taxada, minha amiga? Olha, Evandro, boa tarde. Antes de mais nada pra você e pra todo mundo que nos acompanha, mas eu vou dizer que os nossos editores estão querendo aqui tirar os meus segredos, entendeu? Eles estão querendo que eu fale, antes mesmo do meu marido saber o quanto que eu gasto no cartão de crédito hoje. Ó o marido de... Quer saber as coisas de Nicole, quanto que ela está gastando no cartão de crédito, assista aqui o 3 em 1 que a gente revela. Ei, Nicole, pode deixar que a gente guarda um segredinho. A gente conta a sua parte. A outra parte você coloca pra receber aqui no endereço da Jovem Pan e aí você enfia na mochila pra ele não ver. Conta aí. Eu fiz duas compras hoje, viu, Cine? Nem a taxação me impediu. E acabei sendo taxada de fato. Paguei aí uma taxa mais ou menos de 30 reais, então vou deixar pra vocês fazerem a conta de quanto que eu gastei nessa comprinha básica que eu fiz. Mas olha, eu tenho uma boa desculpa. Meu aniversário está chegando, então me dei de presente, tá bom? Mas fato é, então, que como você disse, essa taxa das blusinhas, como ficou conhecida, começa a valer a partir de hoje, quinta-feira, primeiro de agosto. Essa taxa que a gente já vinha falando há bastante tempo, porque ela foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do mês de junho e foi sancionada, então, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa taxação de 20% sobre as compras internacionais abaixo de 50 dólares. Fora isso, tem também o ICMS, que é de 17%. E como a gente tinha trazido também na semana passada, né, Cine? Algumas plataformas chegaram a antecipar essa taxação para o dia 27 de julho, que foi o último sábado. E elas alegaram, então, que não foi levado em conta o tempo, né, de a compra chegar aqui no país e nem o dia da declaração de importação enviada à Receita Federal. Então, para algumas empresas, como a AliExpress e a Shopee, essa taxa já estava valendo desde o último sábado, 27 de julho. Para as outras plataformas, começou a valer, então, a partir de hoje, 1º de agosto, que era o dia mesmo oficial, né, como tinha sido combinado pelo governo federal. A gente, inclusive, preparou uma arte para vocês para mostrar uma imagem, né, para mostrar como é que ficaria mais ou menos essa conta, então, se a gente levasse em consideração uma compra abaixo de 50 dólares, com o dólar comercial a 5,70, de acordo com a cotação desse dia 31 de julho. E se a gente for levar, então, ali um valor da compra de 120 reais, se a gente levar em consideração o valor da compra de 120 reais, que daria cerca de 21 dólares, com o imposto de 20% sobre o produto, essa primeira taxa seria de 24 reais e 49 centavos, mais o ICMS, 29 e 49. Portanto, o total do imposto ficaria em 53 reais e 49 centavos. O valor total do produto, portanto, passaria de 120 reais para 173 e 49 centavos. Já a taxa para as compras acima de 50 dólares continua valendo para o que era antes. Essa taxa sobre a importação é de 60%, tem também o ICMS, o ICMS, exatamente, e é uma compra de 340 reais, por exemplo, passaria para 518 reais com essas taxas que já estavam valendo. O que muda mesmo é a taxação para as compras abaixo de 50 dólares, Cine. Obrigado pelas informações, viu, Nicole? Boa sorte para você, então, nas próximas compras. Vamos ficar em oração para que as suas brusinhas sejam garantidas aqui no nosso 3 em 1. Aliás, se essa foi também que você está usando, bela escolha, Nicole. Um abraço para você. Bom trabalho. A gente gosta de sacanear, Nicole. A gente gosta de sacanear a Nicole aqui, mas é porque a gente gosta dela também. Até mais, Nicole, abraço para você. Bom trabalho. Gustavo Segret, essa continha que ela fez, embora não tenha aparecido a ilustração para vocês, mas a gente conseguiu entender muito bem na explicação dela, faz o preço subir consideravelmente. Mas eu deveria. Aqui é onde nós dois, Alan e eu, estamos em desacordo. Mas ela comprou 150 reais, obviamente, porque pagou aqueles valores que ela mencionou, 30 reais só do imposto, 60 reais só do imposto. Então, a questão aí tem a ver com menos de 50 dólares aplica imposto de importação, 20% e CMS. Acima de 50 dólares equipara com qualquer operação de compra por courrier. Quando alguém compra alguma questão e traz via courrier ou sai via courrier, aplica 60% direto sobre o valor da operação. Claro, uma questão é do valor real da operação e outra questão é sobre o valor indicado da operação. E muito, certamente, nós vemos preços nesses sites chineses que você fala, peraí, como que eles conseguem produzir com esse valor? Mas são dúvidas que a gente vai continuar mantendo. O importante, porque a gente tem esse desacordo com o Alan, na minha opinião, qualquer operação feita no comércio internacional deve estabelecer imposto de importação previsto em lei para corroer qualquer discrepância e diferença, por exemplo, com os encargos sociais, com os impostos de outros países, e, além do mais, para ter uma insonomia com o produtor daqui, que não paga imposto de importação, salvo para os insumos fora do Mercosul, mas que se paga PIS, COFINS, ICMES e encargos sociais sumamente altos. Fala, Gani. Eu sou amplamente a favor da globalização e da queda de barreiras protecionistas, sou contra essa medida, sempre fui contra essa medida, acho que não vai resolver o problema, vai encarecer para o mais pobre, vai encarecer para a nossa querida Nicole, e, aliás, uma sugestão aqui, a gente vai dar uma blusinha importada da China para a Nicole, só que os impostos, o Segré e o Piperno vão pagar porque eles foram sempre a favor dessa medida e eu não pago, eu só pago o preço do presente. Mas é um belo exemplo de que vai trazer encarecimento do preço do produto e não vai resolver o problema do varejo aqui, vai continuar a mesma coisa. Piperno, o Nicole acabou de ganhar uma blusinha, mas quem vai pagar a taxa é você. Então, eu pago 10% desse imposto, o Segré é para mais 10%. Eu quero saber o Zé, de que lado que ele está, se vocês vão pagar ou não, se não é 50% a cada um. Eu sou a favor da isonomia, quer dizer, o vendedor, o fabricante brasileiro de blusinhas, quando ele vai vender lá fora, por acaso, ele vai ser isento de impostos também? Acho que não, né? Zé Maria, com quem você está? Mas esse assunto, eu me atrevo a dizer que eu conheço muito, porque desde o início, Alan, eu falei aqui sobre isso e antecipei que a saída seria pelo Congresso Nacional e nem pelo governo, porque o governo não queria taxar. A equipe econômica queria, mas no Palácio do Planalto, lá, as pessoas que mandam, a primeira dama é que não queria taxar, né? Então, houve uma decisão do governo de não taxar, né? Essa é uma realidade. Então, hoje está todo mundo entendendo que o governo decidiu taxar, mas não foi o governo, foi o Congresso. E pressionado por empresários, por lobbies, né? E estou falando lobbies aqui, não é de uma forma pejorativa aquele lobby da mala preta que compra deputado, não. Lobies de convencimento. Convenceram, Alan, nesse ponto, eu estou de um lado divergente com você, convenceram o Congresso Nacional, e eu acho importante, de que é preciso a isonomia. Na verdade, eles nem queriam, assim, tanto a taxação do produto estrangeiro, queriam a isonomia, ou seja, que aqui no Brasil, quem vendesse algo a ter 50 dólares, ficasse também livre de impostos. Essa história, ela é antiga. A ideia disso aí era para que as pessoas comprassem uma camisa de time, um tênis da moda, uma peça de coleção, presentes que mandariam do exterior para pessoas aqui, até 50 dólares. Mas acontece o seguinte, isso virou indústria. Eu vi, eu vi um relatório mostrando lá CPFs que importam. Um CPF de um chinês com um milhão de pacotinhos. Então, um milhão de pacotinhos não é exatamente brusinhas, né? Então, é por isso que eu acho que tem que ter a isonomia. Se o governo fosse realmente atender, teria que dar a isonomia e não cobrar impostos até 50 dólares para os produtores locais. Aí haveria o tal equilíbrio. Mas eu vou te adiantar, 20% não adiantou, não. Os produtores nacionais ainda estão em desvantagem. Zé Maria Trindade voltou ácido das férias dele. Fala, Segré. Eu ouvindo o Zé Maria, acho que ele está precisando esperar as atas também para se manifestar. Porque não foi nenhum nem o outro. Mas, Zé Maria, esse chinês que você está falando deve ser aquele que propiciou a música do Roberto Carlos. Ele tinha um milhão de amigos. coitado dele. Ele fez a gentileza de importar para distribuir para seus amigos.